O Ministério da Justiça julgou procedente o pedido de anistia política para o cineasta Glauber Rocha. Nome mais importante do chamado Cinema Novo, ele sofreu censura, foi perseguido e preso durante a ditadura militar. O ministro da Cultura, Juca Ferreira, foi o responsável pela defesa do cineasta. O processo foi iniciado em 2006 pela filha de Glauber, Paloma Rocha. A família de Glauber irá receber R$ 234 mil de indenização e será dada uma prestação vitalícia de R$ 2 mil para a viúva do cineasta.